Boa noite, falamos do 2º Seminário Internacional em Educação e Tecnologia, iremos apresentar o trabalho com o seguinte título, Desafios da Inclusão Tecnológica para Alunos Surdos Superando Obstáculos. As autoras são Adélia Rosângela, Edirene Fernandes, Elisabeth Santos, Patrícia Ribeiro, Priscila Raquel Gomes, Raquel Silva e Thalita Pujum. Este trabalho tem como objetivo verificar-se as tecnologias de informação e comunicação, enquanto ferramenta pedagógica é colocada como mais um obstáculo para o aluno surdo ou como os caminhos que possam promover sua inserção nos processos educacionais, assim como sua interação social. Historicamente, a inserção de pessoas surdas no contexto social foi marcada por desafios inundas. Na antiguidade, acreditava-se que as pessoas deficientes não poderiam ser educadas, eram consideradas uma anomalia da natureza. Ao longo do tempo, mas de forma lenta, essa concepção se alterou. Em 2014, o Ministério Público Federal publica o seguinte documento, o acesso de estudantes com deficiência às escolas e classes comuns de rede regular, com o objetivo de disseminar os conceitos de diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e benefícios da escolarização desses estudantes, com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. Em 2008, o Ministério da Educação publicou um documento pelo qual iniciou a orientação da organização e do funcionamento da educação especial nos sistemas educacionais brasileiros, tendo como base a educação para a diversidade e compreensão. No geral, as crianças não apresentam dificuldades no convívio com os colegas surdos. Elas são curiosas, receptivas. O que se faz necessário é a capacitação dos profissionais e a contratação de técnicas de línguas, pois, como toda língua, deve haver a mediação de alguém capacitado e com a língua não seria diferente. Atualmente, as pessoas surdas enfrentam mais um desafio, que é a inclusão das novas tecnologias no seu processo educacional, que por si só já vem apresentando variados desafios para os surdos. Entretanto, as tecnologias da informação e comunicação são consideradas uma realidade inexorável, suscitando metodologias, seleção de conteúdos, acessibilidade a equipamentos, materiais de dados pedagógicos apropriados à nova formação e mediação e na construção do conhecimento dessas crianças. A necessidade de utilização de diferentes linguagens para a aprendizagem de alunos surdos vai de ponto à visualização de materiais apropriados a tal fim. A pedagogia visual efetiva-se por práticas educacionais bilíneas, na medida em que pode sustentar a aprendizagem dos surdos em um tripe formado por textos, imagem e vídeo. Assim, o advento das tecnologias e a mudança de pensamento sobre as pessoas com necessidades educacionais especiais foi possível ir construindo novas oportunidades, com o objetivo de identificar as necessidades e quais recursos os alunos surdos têm disponíveis para auxiliar a sua integração. Nesse contexto, a grande aliada da educação é a tecnologia. Obrigada. Boa noite. Boa noite.